A avenida está melhor, porque antes não tinha a sinalização correta, então tinha muito acidente também, estava ocorrendo muito acidente aqui na avenida, em Coxim, e eu acredito que a melhor parte é da sinalização do ciclista, das pessoas fazendo uma caminhada, que não tinha também, agora já tem esse acesso, que está liberado, então ficou mais ampla a avenida, sinalizada, que as pessoas podem, à tarde, a família fazer uma caminhada, fazer um passeio com os filhos, isso daí para mim foi a parte melhor da obra, a passarela, ela hoje está sendo muito utilizada na parte da tarde, você vê aquele movimento, isso é muito gostoso, não tinha, Coxim não tinha isso, parece aquela avenida de Campo Grande, então para a gente, hoje a gente pode usufruir disso, que não tinha.